Olá, amoras e amores, espero que vocês estejam bem. Amanda Rodrigues aqui e hoje a gente vai se inspirar sobre a nossa semana, que vai ser uma semana que vai pedir pra gente bastante atenção, cautela e prudência. A gente respirar fundo, se inspirar e não pirar. A gente já começa a semana com Marte ingressando no signo de aquário e quando ele faz esse movimento, ele já encontra Plutão. Marte é um planeta que rege a nossa ação, disposição e motivação. E ele fala sobre os desafios que a gente atravessa pra conquistar algo que a gente deseja. Plutão é um planeta que fala sobre os processos de morte, de renascimento, de transformação e o encontro com o nosso poder pessoal e rege também figuras de poder. Marte e Plutão juntos tendem a trazer o encontro um tanto quanto bélico e que pode trazer uma impulsividade, irritabilidade, agressividade, impaciência. A ideia é que você use essa energia e direcione ela praquilo que você deseja construir, concretizar, aquilo que vai literalmente trazer e beneficiar a sua realização. Tudo aquilo que tá abaixando a sua energia, deixa pra lá. Evitem se envolver com conflitos e com brigas. A gente tem Vênus em Seixo com Netuno, que traz um ar de empatia, de compaixão, de resolução, de solução de conflitos. Então esse trânsito acontecendo junto com Marte, em conjunção com Plutão, vai auxiliar a gente a trazer mais paz de espírito e boa vontade, sabe? Pra resolver as coisas que possam surgir. É uma semana de lua crescente, a lua começa a ganhar luz e a gente começa a crescer na Terra também. A fase crescente vai nos convidar a fazer o que precisa e dá pra ser feito na força do amor por nós, como eu gosto de trazer, pra que a gente possa, de fato, alcançar aquilo que a gente deseja. A lua crescente vai acontecer no dia 16 de fevereiro, sexta-feira, dentro do signo de touro e que vai trazer justamente a conexão com os nossos valores, com os nossos dons, com os nossos potenciais, com os nossos talentos, com as nossas habilidades e competências. É muito importante que você alimente a sua autoestima. Sem autoestima, a gente não se abre pra vida e não se abre pra possibilidade de se realizar e materializar aquilo que a gente deseja. Touro é um signo de terra que fala sobre o plantio das sementes que a gente deseja ver crescer, florescer e desabrochar. Então, cuide bem das sementes que você tá entregando pra Terra. Cuide bem das suas ações e de quem você está sendo. Porque é a partir daí que os seus resultados virão. O que te alimenta? O que te nutre? O que você pode fazer pra potencializar o seu alto valor e a sua essência? Aqui eu gosto de pensar também que é como a gente vai crescer e touro é justamente essa semente que desabrocha e que floresce. Talvez a gente vai ser convidada a mudar de vaso, a ser transplantada. Chega um momento que as nossas plantinhas, elas encontram um espaço limitado. As raízes delas já cresceram a um ponto que não tem mais espaço pra que elas expandam. E é o momento da gente rodar, da gente trocar elas de vaso pra um espaço maior, pra que ela continue crescendo. O que isso significa, Amanda? Significa que é importante você não se acomodar nos espaços pequenos em que você se colocou e que você acha que não tem possibilidade de crescer ou de ter e conquistar algo melhor e maior. Nessa semana, observe quais são esses espaços medíocres que você tem se colocado porque a vida vai te convidar a crescer e expandir. E também na sexta-feira, no dia 16, Vênus, que é a nossa deusa do amor e da beleza, ingressa no signo de aquário e também se encontra com Plutão. Vênus vai falar sobre o nosso poder aquisitivo, material, sobre os nossos dons potenciais e talentos e também sobre os nossos relacionamentos. Dentro da minha metodologia, da astrologia do feminino, Vênus rege a mulher adulta, esse arquétipo que habita em todas nós e que fala justamente sobre o nosso poder e capacidade de fazer aquilo que precisa ser feito na força do amor por nós em prol da nossa realização. A conjunção de Vênus e de Plutão no céu sugere que os nossos relacionamentos atravessarão um profundo momento de transformação, principalmente o nosso com nós mesmos. Então é importante a gente questionar os nossos valores, se as nossas relações agregam e expandem quem a gente é e reconhecer aquelas relações que são tóxicas e que sugam a nossa energia e que limitam a nossa essência de vibrar em harmonia. Agora bora pirar sobre essa semana para cada signo. Primeiro, Ares. Essa é uma semana em que você vai reconhecer as suas conquistas, as suas vitórias e é muito importante que você resgate as suas forças e canalize, direcione elas para as novas conquistas, para a construção do que você deseja realizar e concretizar na sua vida e que essa construção ela seja feita através de bases que verdadeiramente representem os seus valores e a sua essência. Toro, essa é uma semana para você se firmar na confiança em você e naquilo que você sabe que tem capacidade de cocriar, de construir e de realizar. Não deixe que os medos, as dúvidas e as incertezas te desanimem. Foque a sua energia em você, no seu interior, no seu valor e na sua capacidade de construir aquilo que você deseja. Gêmeos. Você vai ser convidado a podar o excesso mental que possa estar te rondando, a buscar priorizar aquilo que de fato tem importância para você e a focar a sua atenção nos seus objetivos. Não desista e nem se distraia com os ruídos externos. Foque em você. Câncer. O sucesso, a prosperidade, a alegria e o senso de pertencimento só dependem de você. Confie em você, na sua autenticidade, no seu poder pessoal, no seu magnetismo e na sua capacidade de ser protagonista da sua própria história. Deixa brilhar a sua luz. Leão. Esse é o momento de você enfrentar desafios, seja na sua carreira, na sua vida profissional, seja nos seus relacionamentos afetivos e amorosos. O importante é você seguir sendo leal e fiel a si, a sua essência, aos seus valores, ao que você acredita e ao que você deseja realizar e concretizar. Não permita com que os obstáculos te desanimem. Fortaleça-se e siga. Virgem. Esse é o momento de você buscar nutrir o seu coração com aquilo que de fato é gostoso, prazeroso e saudável. Organize a sua rotina, observe os seus hábitos alimentares, as pessoas que estão ao seu redor, a qualidade das trocas que você tem e abra-se para o amor. Libra. Esse é o momento de limpeza, de purificação, de contato profundo com o seu interior e com aquilo que você deseja manifestar, construir e realizar na sua vida. Observe o seu desejo mais profundo e não o negue. É muito importante que você aprenda a ser verdadeira consigo mesmo. Escorpião. A vida está te convidando a se abrir para o melhor que ela tem para te oferecer. Para de focar a sua energia e a sua atenção ao que não deu certo e canaliza para o que você tem poder de criação e para aquilo que já vingou e que talvez você não tenha percebido. Olhe com atenção porque o sucesso, ele está te esperando. Sagitário. Esse é o momento de você se firmar nas suas bases, nas suas estruturas, na sua ancestralidade, na sua família, buscar conexões gostosas, prazerosas, afetivas e que te mantenham com aquela sensação de porto seguro. Sabe se abrir para a sua rede de apoio, para a sua rede de afeto, buscar compartilhar e partilhar dos bons momentos com aqueles que você ama. Capricórnio. Um novo dia, um novo horizonte, novas oportunidades estão à sua espera. Confie no seu potencial e na qualidade das sementes que você está entregando. A colheita só depende de você. Aquário. Esse é o momento de eliminação das crenças limitantes que te impedem de enxergar a sua realização e de focar naquilo que você deseja realizar e concretizar na sua vida. Não deixe com que os ruídos mentais te afastem dos seus objetivos. Siga firme. Peixes. A vida está te convidando a compartilhar dos bons momentos e a fortalecer as suas alianças e parcerias. Quem são as pessoas que estão ao seu redor e o quanto elas agregam nos seus interesses e nos seus objetivos. Elas expandem quem você é e a sua autenticidade. Abra-se para os bons encontros que a vida tem para te proporcionar. Bom, meu povo, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, cautela, atenção, respira, se inspira e não pira. Seguimos firmes no processo que é progresso, sempre em direção à nossa melhor versão. Até a próxima.